A comunidade de Pavão, zona rural do município de Freixeirinha, ganhará uma capela destinada às atividades religiosas da Igreja Católica. Pela manhã deste último domingo, a comunidade reuniu-se para a solenidade de bênção. No local, Padre Magalhães, paroco da paróquia de Freixeirinha, realizou a missa e benziou o terreno onde já se iniciara a obra. O Santo Padreiro escolhido pela comunidade foi só expedido.